Eu vou mostrar o vídeo que viralizou nas redes sociais e tem tudo a ver com esse hit Envolver de Anitta. Olha só, minha gente, quando você tá fazendo as coisas domésticas, lavando o pratinho... Tipo eu. Aí toca Envolver. Vem, Ventura. Olha só o que é que acontece. E aí, Ventura, você gosta de fazer as coisas domésticas assim, ó, só... Gosto, mas não bagunço não, eu organizo, eu organizo. Eu jogaria tudo... É, tu é desse nível. Eu não, sou bem organizadinha em casa. Minha casa agora tá linda, então...